Olhem, vamos a uma novidade absoluta aqui no programa e, possivelmente, no mundo. Querem? Sim! Sim! Reparem então, público, das mesmas pessoas que vos trouxeram essa montanha-russa de emoções, que era a pergunta do Moni... Está bom? Surge agora outro conceito totalmente diferente que vai abanar os alicerces do audiovisual em Portugal. Pessoas, uma tombola e perguntas. É o Roda-tombola! Atenção! Olá! Que signo é que tu és? Carneiro. Carneiro, é bom? Gosta de duels, não gosta de coisas fáceis. Ah, é verdade, já namoras. E tens pena? Gostas de rapazes? Sim! Deve-se gostar imenso! Estás motivadíssima! Estás inibila! Desculpa! Oh, desculpa! Não vejo que ela até... Tu vais encontrar o teu amor, sabes? Eu também um dia vou encontrar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera para fazer esta... Não posso fazer esta pergunta. Vamos a outra. Esta doble é tão boa. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho chave? Não. Ah, ok. É uma linha nova. Ah, ok. Mas fechas de cada vez que... Ah, pois é. Está bem. A primeira pergunta é para a seria. Vocês estão a adorar este jogo ou não? Vamos lá. Mas isto não estava no guião? Atenção, olha aqui esta pergunta. Espera aí. Esta pergunta é para ti, é fixe esta pergunta. Ai, ai. Qual foi o primeiro conceito que assististe ao vivo? O quê? O quê? O primeiro conceito que assististe ao vivo? Não faço a mínima ideia. Olha, esta pergunta era muito boa. Vou-te dizer qual é que... Só para ti, para tu veres qual foi a outra pergunta. Onde é que está? É que eu sou... Eu já sou muito velha. Eu já não vou conceitos para esta. Olha, Sofia. Só para ti, a outra pergunta era esta. Ah, mas esta, por acaso, sei. Olha, eu posso responder àquela já... Porque esta já não consigo. Essa, por acaso, sei. Mas eu nunca disse à minha mãe, portanto... Mas é melhor não. Também pode estar a ver, não é? Portanto, queres responder? A melhor é esta, não é? Não, eu posso responder à outra, mas digo-te só a ti ao vivo. Ah, é, é? Sim. Se não é justo. Não, se tão público sempre se excluído, sempre se excluído. Mas foi... Então eu vou dizer... Não, então responde. Responde a dizer? Nunca fui a um conceito ao vivo. Nunca o foste? O quê? Nunca fui a nenhum conceito ao vivo. Ao vivo adjacente, o medo. Portanto, é possível que a Sofia tenha um Saturno na casa 1 ou na casa... Portanto, o medo é aquilo que aprisiona as pessoas, aquilo que... Júpiter é aquilo que nos atira para fora. Saturno é aquilo que nos constrange, nos contrai. Diz... Não, eu tenho medo de querer. E nós podemos vencer ao longo da vida. Por isso, aqui é de certeza um caso de Saturno. Paula, vamos a outra pergunta agora para ti. Ok? Estás a gostar? Fibulidosa. É muito fixe este jogo, não é? Nenhuma nem a outra. A tua pergunta para ti é esta. Já experimentaste cuecas de cetim? Não é para ti, Paulo Carlos. É para ti, para ti. Ó, vai, cálculo que sim. Então, afinal, sou eu ou ele? Não, é para ele. Esta era para ti. Nunca experimentei. Mas já experimentei... Só isto ti. Verdade. Parabéns por isso. Vamos à última pergunta. E podia repetir. Muito bem. Espera aí. Vamos então. Agora para o Bordal. Bordal. Boa sorte. A tua pergunta é, é? Se fosses consultor de moda, que mudanças farias no visual do nosso apresentador? Sim, tu não sou da imagem. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil mudar, não é? Reciclar. Primeiro mudávamos do apresentador. Primeiro mudávamos do apresentador. E mais alguma coisa. Sinto, és uma pessoa. Era suficiente. Era suficiente. É uma ótima resposta. Uma salva de palmas para o Bordal segundo. É assim mesmo. É que a bolsa tombla. É que a bolsa tombla. Já não fazia mais. O Bordal infelizmente vai ter menos tempo de antena durante este programa.